Terça-feira, canal de corte do 6º Round devidamente abastecido por Leandro Batistaca, então o filezinho do podcast da segunda-feira está lá já. Pra você que não acompanhou tudo, cortezinho de 5, 6 minutos, clica no link que tá no comentário fixado e confere. Beleza? Vamos pra resenha. Dan Hooker surpreendeu todo mundo e entregou a luta da noite no UFC 305 ao frustrar o maior favorito do card, porque Matheus Garnot tava pagando quase 5 pra 1 lá na stake.com. Hoje, como era de se esperar, o neozelandês foi catapultado no ranking, avançou 6 posições e voltou a ser top 5 do peso leve pela primeira vez em 4 anos. Aliás, que jornada. Sempre digo aqui que o mais difícil pro lutador é se reerguer, voltar de 2, 3, 4 derrotas, dúvidas, incertezas, humilhações, nocautes. Pouquíssimos conseguem botar a cabeça no lugar depois de tanto sofrimento. Por isso, cair e levantar como se nada tivesse acontecido sem paralisar ou burchar é um superpoder. Para pra pensar, quantos atletas foram campeões do UFC depois de, sei lá, 4 derrotas dentro da franquia? É muito raro. Por isso, Glover Teixeira, Charles Dubronx, Michael Bisping são caras totalmente fora da curva. O primeiro, Glover, foi campeão na 21ª luta dentro do UFC, depois de 5 derrotas duras, claras. O segundo, Charles, levou 11 anos, 28 rodadas pra chegar lá. E o inglês levou 26 rodadas. Tem que ser muito mentalmente resiliente, paciente, principalmente consistente. Esse teste do tempo é o mais difícil. Não tô sugerindo aqui que Dan Hooker vai ser campeão do mundo, mas só de voltar a ser top 5 4 anos depois, prestes a completar 35 anos, é memorável. Lembrem-se, Hooker apanhou bastante do Poirier, foi absolutamente atropelado por Michael Chandler e Slamahashev. Aí decidiu voltar pro peso pena e piorou tudo. Ficou desmilinguido e caiu diante do Arnold Allen em 2 minutos. Com 4 derrotas em 5 lutas e o emprego em risco, voltou pro peso leve, não desacreditado, mas incorporado. E enfileirou 3. Cláudio Poelhos, o Jalim Turner e agora o Matheus Garoa. De novo, tava todo mundo achando que o polonês ia destroçá-lo, tratá-lo com facilidade. O Hooker cresceu de novo. E como falta alternança no topo da divisão até 70 quilos, né? Todo mundo já se enfrentou múltiplas vezes e os jovens simplesmente não conseguem furar o bloqueio, né? Fizev parou no Gate, Benoit Sandeni parou no Poirier e por aí vai. Hooker, que é briguento, agressivo e só faz lutão, passa a ser uma alternativa interessante pra muitos deles. É só parar pra pensar, por exemplo, o banho de sangue e o genocídio de células, que seria Hooker vs Gate por 5 rounds. Outra, por ter batido o polonês, o cara que era o mais evitado da categoria, que já passou por Rafael Fiziev, Rafael dos Anjos e Armand Sarukian, nem acho absurdo lançar Hooker vs Sarukian pelo cinturão interino, enquanto o Mahashev passa por cirurgia na mão. E a gente viu que o bicho é duro na queda, cai e não aceita, levanta, troca porrada, sei não. Se Garoa teve toda aquela dificuldade, o Armênio provavelmente também teria. Acontece que na primeira entrevista pós UFC 305 ao canal MacLife, o menino Daniel largou que já conversou com Hunter Campbell, braço direito do Dana White, e querem casá-lo contra Charles do Bronx o mais breve possível. Aí resta saber o seguinte, dessa vez é papo reto ou trata-se de outra lorota cabeluda do cidadão? Porque pra quem não lembra, Hooker já disse ao vivo na Fox Sports Austrália que ofereceram a ele Charles do Bronx e dias depois admitiu que simplesmente mentiu. Charles que deve ser encaixado num dos últimos pay-per-views do ano, provavelmente novembro Madison Square Garden ou dezembro em Las Vegas. Tempo suficiente pro Hulker se recuperar dessa última guerra. A grande questão passa a ser, e aí, é uma boa pro brasileiro ou vão atochar ele em mais um caso de alto risco, baixa recompensa? No podcast do sexto round de ontem, o André se revoltou. Achou uma ideia terrível pro Charles, porque ele não se beneficiaria. Vai olhar pra trás, pegar o quinto, um sujeito sem tanta história, não tem como avançar no ranking. Eu acho que agora tudo vai depender do que o Charles do Bronx quer da vida. Qual é o objetivo? Faturar o máximo pra reforçar o pé de meia antes de se aposentar ou tentar ser campeão do mundo de novo? É claro que isso nunca será admitido em público, mas se a resposta for o número um, Hooker de fato não é a melhor opção. Revanche com o Poirier, subir pra pegar o Kobe Covington, tentar costurar um acordo com o Volkanovski, que já o desafiou, tudo isso vai chamar mais atenção. Mas se Charles quer ser campeão do mundo no peso leve, Hooker definitivamente não é uma má ideia. E digo por quê. Em primeiro lugar, se desapeguem de ranking, até porque Charles não tem como olhar pra frente. Ali só tem o Tsarukian e o Mahashev que vão se enfrentar. Olhando pra trás, temos o trio Poirier, Gate e Hooker. Meu irmão e minha irmã, bote a mão na consciência e se pergunte qual dessas é a melhor luta pro Charles vencer, pra tentar tirar onda e provar ao mundo que o leão ainda está faminto. Hooker tanto já perdeu pro Poirier, quanto tem menos poder de nocaute, é menos perigoso do que ambos. Sem contar que é o único desafio inédito, é mais jovem do que os outros dois e não vem de derrotas, vem de uma série boa de vitórias. Não dá pra dizer que ele tá acabado em fim de carreira. Pela forma como a categoria tá desenhada, vencendo o Hooker, Charles disputa o cinturão só esperando o vencedor de Mahashev versus o Tsarukian. É como se fosse um atalho pro Tyroshot, porque não há outras opções. Não tem nada que o Poirier, que tá perto de se aposentar e já teve tantas chances, ou o Gate, recém-brutalizado pelo Max Holley, possam fazer pra furar essa fila. Até porque na concorrência direta, os dois já perderam pro Charles. A única forma desses dois veteranos voltarem pro topo é batendo o Charles ou o Hooker. Por isso, o casamento entre o brasileiro e o neozelandês garante o Tyroshot seguinte a um ou outro. Volkanovski é uma luta divertidíssima por legado, pode render mais, mas não garante o Tyroshot nos leves. Se o Charles pega o Volkanovski e o Hooker acaba com o Gate, por exemplo, é capaz de um desses dois avançar pelo título. O Hooker pela sequência de vitórias e o Gate por se recuperar e ser um desafio inédito para o russo. Então sim, o Hooker é um ótimo custo-benefício pro Charles se o objetivo for ser campeão e não maximizar lucro. Não me entendam errado. Tá longe de ser luta fácil. O bicho é chato de derrubar, não cansa, tem coração e é perigoso em pé. Mas também a essa altura do campeonato não tem luta fácil. Agora, se interessar, é preciso se mover rápido nos bastidores. Aproveitar que o Hooker acabou de citar o Charles nominalmente. Porque não dá pra negar. Existe uma percepção geral que o Hooker é um top acessível, vencível. E todos os outros, Volkanovski, Gate, Poré, até o Tsarukian, pra não ficar muito tempo parado, vão querer tirar uma casquinha. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre Charles do Bronx versus Dan Hooker? Concordam comigo que é um bom custo-benefício pro brasileiro? Ou não? Preferem Poré, Gate, Volkanovski? Um dos figurões, alguém que tem mais nome, né? Mesmo sendo uma luta, talvez, no papel mais difícil. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Por favor, clique na mãozinha positiva aqui embaixo antes de fechar. Clica no like pra ajudar a gente a ser recomendado no menu lateral. Não deixa de se inscrever no nosso canal de cortes. O link tá na descrição. Não perde também a resenha de ontem à noite, em que eu falei sobre a possibilidade de Alex Poitain versus Dricos Duplessis com 84 quilos no UFC no Pay Per View de dezembro. É possível? É loucura? Clica no link aqui e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.